Eu vejo assim, tua história, cara, você é um cara que realizou muito perto das dificuldades que a gente enxerga hoje dentro do Brasil, um dos maiores problemas do Brasil é a logística. Logística. É um dos maiores problemas. Você comparar o nosso sistema de logística com qualquer sistema de logística americano, você já sabe como que é a realidade lá. Então, eu enxergo isso uma história brilhante, assim, o que vocês conseguiram reconstruir. Ricardo, mas tem um negócio que a gente nunca esquece, eu nunca vou esquecer. O Gustavo, eu tinha 28, você tinha uns 25 anos de idade. A gente fez o nosso primeiro milhão. Quando foi que você fez seu primeiro milhão? Que você fala, cara, primeiro milhão, você lembra disso aí? Foi em 1996, quando eu montei a loja na capital. Eu lembro que nós vendemos o primeiro milhão e fazia continho. Opa, o negócio começou a engrenar. Aí começou realmente a acontecer. Foi depois de uns sete anos que eu já tinha montado a loja. Foi filial 10, nossa, mais ou menos 10 lojas que eu já tinha, mais ou menos. Show de bola. Volca.